A tragédia humanitária segue sem trégua nos territórios palestinos. Nesta sexta-feira, a Defesa Civil afirmou que encontrou quase 60 corpos na cidade de Gaza após a retirada das tropas israelenses. As vítimas foram descobertas nos bairros de Tal-Alauah e Al-Sinah. As autoridades já tinham anunciado na véspera a exumação de quase 60 corpos em Sujaia. E os bombardeios não param na ofensiva israelense no território contra o Hamas. O Ministério da Saúde informou nesta sexta que dezenas de pessoas morreram após ataques do Estado judeu. Nossa situação é realmente difícil. As pessoas estão morrendo nas ruas e há cadáveres que ficam quatro, cinco dias ou uma semana sem ser recolhidos. Não há ninguém para atenuar isso. Não há proteção civil, o que aconteceu com o direito internacional. Onde está a Cruz Vermelha? No âmbito diplomático, o Hamas propôs que um governo palestino independente dirigisse a faixa de Gaza e a Cisjordânia após a guerra. A iniciativa coincide com a retomada das negociações indiretas entre os dois lados, que buscam colocar um fim a mais de nove meses de combates e liberar os reféns israelenses. O movimento islamista anunciou no domingo que já não exigia um cessar-fogo permanente para negociar a libertação dos sequestrados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que não vai acabar com a guerra até libertar todos os reféns e destruir o Hamas, uma organização que ele considera terrorista. A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro passado, quando milicianos islamistas mataram 1.195 pessoas, na maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma ofensiva no território palestino que já matou 38.295 pessoas, também civis em sua maioria. O conflito provocou um enorme deslocamento da população, que sofre com a escassez de água e alimentos. A Organização Mundial da Saúde garante que apenas cinco caminhões transportando ajuda humanitária conseguiram entrar em Gaza na semana passada.